8 e 9 excluindo a ambos aí você me diz professor mas qual o número que está 8 e 9 é natural a resposta é não há nenhum ou seja é o vazio vamos misturar vamos agora o cálculo querido na primeira jarra a três partes de água e uma de suco portanto na segunda duas partes de água e uma de suco após a mistura olha só água vamos associar o que a água em ambas as jarras fgh esses quatro pontos agora não estão na mesma linha como é que eu posso formar triângulos se eu usar os quatro de baixo eu formo triângulo um índice 3 desses pontos ou eu posso usar dois pontos da reta por exemplo ponto a eo b e unir com um dos pontos de baixo pode ser o agar lembra que saia um plano único vamos ver agora as propriedades até acabei de falar agora de mesma base olha ali dados os números a m n e b não são nulos eu chamei a m n e b de números que eu vou utilizá-los agora lá produto de potências de mesma base bem a base a aquele exemplo ali elevada a m vezes a própria base a elevada a n se a base é a mesma o que diz o produto potência da base conservamos a base para lá o a e somamos os expoentes então a elevada a m vezes a elevada a n é exatamente a elevada a soma de m mais n vamos ver na prática olha embaixo 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado o 2 ao cubo o 3 é o expoente que indica que o 2 vai repetir três vezes e no outro o 2 ao quadrado o 2 repetindo duas vezes então nós temos 2 elevado ao o cubo vezes 2 elevado ao quadrado nós temos 5 número 2 em produto o que que é isso 2 elevado à quinta potência ou tão somente 32 ok então só para esse exemplo bem simples só para evidenciar com vocês produto de potências de mesma base conservamos as bases que são idênticas portanto consideramos a base e somamos os expoentes três mais dois é igual a 5 e 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